Cultuando ilusões e investindo no que não é essencial, de modo condicionado, todos seguem a existência, acreditando estarem lidando com a realidade. Mesmo aqueles que acreditam estar despertos não lidam com a realidade. Aliás, ter meia visão numa terra de cegos é estar tão limitado quanto os cegos. Os cegos são cegos porque nunca tiveram vislumbre da realidade incondicionada. Os meios cegos são aqueles que já tiveram um vislumbre de tal realidade. Os cegos sofrem menos porque desconhecem estarem cegos. Para eles, a cegueira socialmente compartilhada é a única realidade e ouvir um meio cego dizendo sobre uma realidade fora da cegueira, para eles mostra-se motivo de riso, chacota e rotulação. Já os meios cegos, esses sofrem diuturnamente, pois possuidores de uma semivisão, em meio da compartilhada cegueira coletiva, sabem que também não lidam com a real realidade. E viver cercado de criações e motivações de uma cultura de cegos, para um indivíduo de meia visão, é como se ver prisioneiro entre outros prisioneiros que, imaturamente, se divertem nos pátios da prisão. Ser um prisioneiro que já experimentou, ainda que fugazmente, a liberdade total, a completa ausência de limitação, uma existência sem muros, saber de tal realidade dentro dos muros da semivisão, é o motivo de seu silencioso sofrimento e solidão. Saia! this... A A A